Oi gente, pra você não se decepcionar, está no ar novamente, o ar que pode, não é que tudo pode, é o ar que pode, a doutora Elke faz essa confusãozinha, mas estamos de volta aqui e com um convidado muitíssimo especial de uma cidade, uma cidade que quando nós pensamos em água, nós pensamos numa cidade muito organizada, numa cidade onde moram pessoas preocupadas com o meio ambiente, tem uma série de imagens que vêm ao nosso coração e à nossa mente quando nós pensamos na cidade. O nosso convidado de hoje é o Leonardo Pinho, ele mais conhecido como Léo Pinho, pré-candidato a prefeito da cidade de Valinhos, Valinhos, olha aí, terra do Figo, da Goiaba e do acampamento Marielle Vive. Localizado aqui na nossa região de Campinas, o Léo tem uma experiência larga de trabalho no Legislativo e no Executivo. Em diversas instâncias foi presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, da Central de Cooperativas Unisol Brasil, da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Brasme e do Conselho Municipal de Drogas de São Paulo, o COMUDA. Eu acredito que seja importante o Léo falar um pouquinho mais porque ele falou onde ele atuou em cada área, em determinados locais, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo, o que é bastante interessante. Mas você que está nos acompanhando hoje, mas não viu os programas anteriores ou perdeu esse programa agora, você pode nos acompanhar também nas redes, né? Você pode nos acessar no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Triades. É só você colocar lá, arroba, né? Ana Perugine. Além do YouTube, lá você coloca canal Ana Perugine, né? Eu ainda gosto muito do Spotify porque nos permite dirigir e ficar ouvindo, né? É só você colocar ali, canal, né? É só você colocar ali, aqui pode, tá bom? E eu vou deixar agora para você se deliciar um pouco com a apresentação e já vou fazer uma pergunta se o nosso âncora aqui, né? É, o âncora. Ele perguntou que tipo de âncora. Eu falei, você sabe de que tipo de âncora? Nós estávamos falando, nós estamos falando nas nossas redes sociais, né? É. É? Não, é o do âncora que segura, que fica forte, para que você permaneça aí nos ouvidos, né? Léo, quem é o Léo, né? Eu fiz toda uma apresentação aqui, mas Léo Pinho, quem é o Léo Pinho? Primeiro, agradecer, ou aqui pode, uma referência, né? Para nós aqui da nossa região, nossa deputada Ana Perugine. Muito obrigado pela oportunidade e pelo diálogo. É, mas vamos lá. É, quem é o Léo Pinho? É, o Léo Pinho é uma pessoa apaixonada pela política. É, mas em que sentido, né? A política verdadeira, a política de fazer o cuidado com a cidade, com as políticas públicas. É, então minha trajetória, desde muito pequena, é fazendo política. É, eu comecei, eu estudei ali no Mosteiro de São Bento, sabe? Em São Paulo, com os monges beneditinos. Então, tive uma educação também católica, né? Desde aqui até a universidade, enfim. É, e lá no Mosteiro, é, eu comecei, eu era aquela criança agitada, sabe? Porque eu acho que hoje em dia tá na moda, né? Da Ritalina, da isso, dá pra criança agitada. Dá pra acalmar. Pra ela acalmar. E os monges, na época, acharam outro caminho. Sabe o que eles fizeram? Eles falaram, você sabe o que é grêmio estudantil? E me deram uma... Os monges, que eles falaram, meu, como que a gente para esse... E aí juntou os bagunceiros, e o monge, que dava conselho, acompanhava os jovens, né? As crianças. E aí ele me... Aí a partir daí, eu montei o grêmio estudantil. Aí logo depois teve aquela fora color, toda aquela agitação, né? Em 92, então eu tava ali, participei, e ali eu conheci os grupos políticos, né? Antes era só uma coisa de cuidar da escola, né? E aí eu descobri o mundo, né? Sim. E aí nunca mais parei. Secundarista, movimento na universidade, né? Centro acadêmico. E depois, principalmente, com os movimentos populares. E aí eu fui acompanhar a experiência das fábricas recuperadas pelos trabalhadores. que é aquelas fábricas que falem, né? E aí os próprios trabalhadores em cooperativas se organizam. E o Luiz Marinho, que é ministro hoje, ele tinha fundado, né? E tava fundando a Unisol Brasil. Ali ainda na região do ABC, né? Paulista. E aí eu entrei, comecei a acompanhar, e aí entrei pra Unisol Brasil. E aí a gente montou associações e cooperativas por todo o Brasil. E aí nesse meio tempo eu fui acumulando também experiências, né? Como eu falei, no Legislativo. Trabalhei no Legislativo de São Paulo. Trabalhei no Legislativo com o Pedro Torinho, na primeira vez que ele vira vereador na cidade. Trabalhei com ele ali. Depois trabalhei com o deputado federal, Nilton Lima, na Câmara Federal dos Deputados. Aí trabalhei na gestão, na subprefeitura do Jabaquara, com a Marta. Enfim, depois também trabalhei aqui com o Tiãozinho, né? Foi secretário de Trabalho e Renda da Prefeitura de Campinas. Trabalhei na área de Trabalho e Renda, Economia Solidária. E aí fui acumulando experiências. E o último, né? Que eu trabalhei foi no governo de transição, né? Do governo anterior pro governo Lula. Eu fiquei em dois grupos de trabalho, desenvolvimento rural e trabalho. E depois fui chamado pelo Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania pra virar diretor de uma diretoria que não existia. Que era por causa desse crescimento da população em situação de rua. E eu ajudei a estruturar a diretoria de promoção dos direitos da população de rua no Ministério dos Direitos Humanos. Também, isso muito por causa também que eu fui duas vezes presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então, essa é um pouco a minha trajetória, que foi sempre acompanhada por espaços coletivos de participação. Enfim, por essa paixão, a política sempre marcou a minha vida. O Léo, você falou aí, né? Você foi presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos duas vezes, né? Como foi essa experiência? Como que nós estamos em termos de violações de direitos humanos e de políticas públicas pra combater isso? Construir, né? A gente ajudou a construir esse Conselho Nacional. Ele existe desde 64, antes do golpe militar. Obviamente, depois do golpe, houve interrupções. Era o Conselho dos Direitos da Pessoa Humana, né? Que chamava. E aí a gente conseguiu, Paulo Vanuc e outros que foram no primeiro governo Lula, a gente conseguiu fazer a transição pra virar o Conselho Nacional de Direitos Humanos, adequado aos princípios de Paris. A gente acompanhou toda a construção. A gente acabou de celebrar, inclusive, com o selo comemorativo dos Correios, os 10 anos do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Faz uns 15 dias a gente fez uma grande celebração em Brasília. Primeiro, falar em direitos humanos no Brasil é falar de um Estado que foi construído sobre a afirmação dos direitos humanos. O Brasil se constitui como nação com o peso de séculos de escravismo, né? Então, é intrínseco ao Estado brasileiro a violação de direitos. Nós também tivemos uma sequência de golpes, né? A exceção no Brasil, deputada, é a democracia, infelizmente. A história do Brasil é uma história de golpes e contra-golpes. E aí, então, construir um Conselho Nacional de Direitos Humanos com essas características do país é sempre desafiador. Mas, infelizmente, eu peguei uma época que foi o golpe da presidenta Dilma e depois a eleição do governo anterior que elevaram a violação de direitos humanos como mérito, né? Eles falam de violações como se fosse uma conquista, algo bom, romper a democracia, romper o Estado democrático de direito. Então, eu participei, né? A ministra era a senadora atual, Damares, e eu era o presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Foram anos muito duros, muito difíceis, até porque o governo anterior acabou com os conselhos. Acabou sobrando, vamos dizer assim, Conselho Nacional de Direitos Humanos, Conselho Nacional de Saúde e o de assistência social também teve descontinuidades. Então, essa visão também de gestão autoritária do Estado sem participação social. Então, foi uma experiência muito rica por essa construção do Conselho, né? Esses 10 anos de afirmação do Conselho, mas também passamos por momentos muito difíceis que colocaram em xeque, inclusive, a continuidade do Conselho. Mas a gente superou essa situação e conseguiu mostrar que o instrumento de participação, o órgão de Estado de defesa e promoção dos direitos humanos no Brasil é algo constitucional e tem que continuar e ser fortalecido. Lembrando aqui, em 2016, eu estava na Câmara Federal, né? E essa questão do triunfo sobre a retirada dos direitos é algo surpreendente porque ocupou, inclusive, discursos de tribuna. Então, quando você escuta um parlamentar, um parlamentar na Câmara Federal indo até a tribuna e falando vermente que há muitos direitos e que isso precisa ser revisto, direitos demais, né? O dia que eu escutei isso, eu falei, meu Deus, que loucura que nós estamos vivendo no nosso país porque a Constituição de 88 é um marco, é um marco da democracia e de um Estado que tem um relativo, né? Um relativo bem social garantido a partir dos direitos, né? Do direito à educação, à habitação, né? À saúde, né? Então, você tem um arcabouço jurídico ali que precisa ser preservado e que as normas infraconstitucionais que vêm depois têm que garantir. E aí tem uma coisa que está acontecendo hoje. Então, o nosso país, de fato, vive a exceção à democracia porque você encontra num regime presidencialista um parlamentarismo construído por golpes, né? Como é que foram construídos os golpes dentro do parlamentarismo que existe hoje? Um parlamentarismo paco, né? Um parlamentarismo que acontece nos corredores, né? O que acontece ali? Você tem grupos que se elegem ali, a partir do poder financeiro, daí o porquê que nós defendemos tanto, a alta fiscalização e acompanhamento do valor que você pode colocar de fato e não pode ter recurso privado da sua conta, porque você imagina, né? A conta de um professor é quanto, né? A conta de um produtor de soja é quanto? Da monocultura da soja. Então, você consegue ver pessoas que foram eleitos e grupos inteiros que foram eleitos ali a partir do poder econômico. Essa é uma questão. E ali foi construído o parlamentarismo, né? Você negocia... No período ainda bolsonarista, vamos colocar assim, no período do presidente Bolsonaro, era vexatório, porque a imprensa divulgava a questão das emendas, para onde ia se votar com quem ficava, né? Então, nós sabemos o que está acontecendo em termos de parlamento hoje. Eu sinto que o presidente Lula governa, o Frei Beto já disse, e de fato é isso que acontece, ele governa brilhantemente, brilhantemente, com duas tornozeleiras, uma do Banco Central e a outra do parlamentarismo, do próprio Congresso Nacional. E o povo precisa de acompanhar um pouco mais a política, porque os golpes acontecem, aí eu vou lembrar da presidenta Dilma, né? Nós saímos de 1985, mas nós precisamos de estar atentos e vigilantes da democracia, né? É como o filho em casa, né? Que você resgata depois de muita luta, né? De muito acompanhamento, e você fala, graças a Deus, está tudo bem agora. Continue olhando, né? Continue observando, continue acompanhando, porque o que levou à destruição foi uma construção. E o que leva à edificação também ao processo de construção contínuo que precisa de acontecer, né? Mas eu fico muito feliz que você esteja aqui hoje e com esse vasto conhecimento em relação aos direitos humanos, o direito de todas as pessoas humanas, né? Porque a pessoa mulher veio bem depois de toda essa história, e é principalmente sobre os direitos das mulheres que se luta tanto pela retirada hoje naquele cenário na Câmara Federal, né? O Léo, a gente está falando dos direitos humanos, mas explica para a gente o que são os direitos humanos. A noção de direitos humanos não é uma noção que a gente construiu no Brasil. Isso tem a ver com uma resposta das nações às guerras. A humanidade passou por dois traumas terríveis, cicatrizes terríveis. Foi a primeira e a segunda guerra mundial. Tiveram violações e dizimaram quase populações inteiras, né? Tanto por nacionalidade ou por questão racial, né? Então, a partir dessas duas grandes cicatrizes no mundo, houve um pacto internacional que deu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma coisa muito simples nesse sentido. É a ideia que todas as pessoas são portadoras de direitos universais. Direito ao trabalho, à saúde, à educação, à não violação do seu território, do seu corpo, o combate à tortura e aos maus tratos, e, principalmente, instrumentos para evitar guerras, evitar conflitos que sejam através da violência. Então, é a busca de construir no mundo a cultura de paz. Então, esse é o sentido dos direitos humanos. E ele se materializa, para dar bem concreto, por exemplo, muita gente acha, deputada, que o SUS... Ah, eu tenho um plano de saúde, eu tenho isso, eu não preciso do SUS, né? O SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil, é o maior sistema de promoção de direitos humanos hoje, para a população, para todo mundo que nos acompanha. E vou dar um exemplo. Uma pessoa muito rica, recentemente, graças ao SUS, sobreviveu. Faustão. Ele precisava do SUS, tinha planta de saúde, ele tinha... Mas o sistema de transplantes, por exemplo, no Brasil, é feito pelo SUS. Então, as pessoas, às vezes, mistificam, acham que direitos humanos é defender... Ah, a questão dos direitos das pessoas que estão presas, reduzem os direitos humanos a isso. Mas não. A gente, quando fala de direitos humanos, a gente está falando de cultura de paz, a gente está falando de o direito à população ter direito à saúde. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você estiver passando mal, você paga ambulância, você paga não sei o quê, as pessoas viram famílias inteiras endividadas, porque não têm acesso à saúde. Então, quando a gente fala em direitos humanos, é falar da preservação da vida, é falar, principalmente, da cultura de paz. E lembrando, independente de gênero, sexualidade, raça, ou pessoas que são, inclusive, estrangeiras, que estão em território nacional, todas as pessoas devem ter os seus direitos garantidos. E não devem ser vítimas de ações de violência institucional, ou de tortura, maus-tratos. Esse é o sentido mais forte dos direitos humanos. E aí entra o Estado com a mão forte do Estado. E é uma questão que nós precisamos voltar a falar de novo da tal política que foi tão marginalizada, e partidos foram criminalizados, nós sabemos, especialmente, o Partido dos Trabalhadores foi criminalizado, mas a política foi marginalizada. Tanto que houve uma eleição em que, para você se eleger, você tinha que dizer, olha, eu não sou político. Quantos se elegeram dizendo, olha, eu não sou político. Enganando a população. Enganando a prática. Enganando a população. Aliás, se estudou partidos que tiraram o partido da frente, e vem só com o nome, para a população entender de uma outra forma, porque o nosso inconsciente é muito forte. Então você lê partida, 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 é tudo igual, partida. É algo que nós precisamos de trazer aqui, não é que pode, para no mínimo despertar a curiosidade, a indagação, porque isso leva a procurar conhecimento, procurar informação sobre a história, para que nós tenhamos um novo olhar. Eu acabei de falar do que está acontecendo na Câmara Federal. Mas não é só na Câmara Federal, acontece também na Assembleia Legislativa do Estado. pode acontecer no seu município, na Câmara Municipal, pode acontecer dentro do Conselho, porque nós precisamos de saber quem nós somos, porque falam assim, lá é isso e aquilo, mas lá é isso e aquilo, porque o ser humano está lá. E o ser humano não veio de margem, nem vem, está aqui na Terra, na sociedade. Então o que nós somos pode modificar qualquer lugar. Então é importante a formação contínua, para que nós possamos inovar nesses espaços. Assim, por falar em SUS, eu vi aqui que você foi presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental. Eu lembrei ainda, ontem eu falei a respeito dos transtornos, de como nós temos alcançado os patamares preocupantes em termos de saúde mental hoje. E naquele período você desenvolveu políticas para o fortalecimento do SUS e da rede de atenção psicossocial. Fala um pouco mais para nós, porque todos os municípios passam por certa dificuldade em relação a isso. Infelizmente, o modelo de sociedade que tem de contrato de trabalho, essa coisa da reforma trabalhista, etc., impactou muito o contrato de trabalho das pessoas. Eu lembro das gerações anteriores, dos meus pais, por exemplo, uma pessoa às vezes ficava numa fábrica, num trabalho, 10, 20, passava a vida, tinha sua aposentadoria garantida, tudo. Hoje, por exemplo, se a gente vê esses jovens que estão trabalhando de entregadores, não tem direito nenhum. Então, a gente está virando também uma sociedade com muita insegurança de futuro, de perspectiva de vida. Isso tem impactos, obviamente, na saúde mental. Antes, a gente falava de saúde mental, restrito mais às pessoas com transtorno mental grave e usuário abusivo de álcool e drogas. Geralmente, a saúde mental era associada a esses públicos. Só que hoje, deputada, cresceu muito, por exemplo, o suicídio. Inclusive, nas forças policiais. Houve uma pesquisa nas forças policiais do Estado de São Paulo, Conselho Regional de Psicologia, Ouvidoria das Polícias, e determinou que era três vezes maior o índice de suicídio nas forças policiais. Então, olha como isso vai impactando. Tem um documento da Organização Mundial de Saúde e da Organização Internacional do Trabalho, que foi lançado há dois anos, mostrando que hoje o maior número de afastamento do trabalho é por causa de depressão, crise de mania, burnout e várias outras questões relacionadas à saúde mental. Então, hoje, o debate saúde mental está intimamente ligado também à promoção de direitos e à qualidade de vida. E, na Associação Brasileira de Saúde Mental, a gente tem buscado desenvolver ações para o fortalecimento da rede de atenção psicossocial. Infelizmente, a gente passou por os últimos seis anos com uma destruição da rede de atenção psicossocial, não ampliação dos CAPs. Isso criou, obviamente, a população aumenta, a demanda aumentou, só que a gente ficou sem investimento. O governo começou num golpe com o Temer, depois, na gestão do governo anterior, que desestruturou a rede de atenção psicossocial. Então, a Brasileira atuou contra esse desmonte e agora tem lutado para a retomada dos investimentos. No novo PAC, agora, a gente conseguiu que o financiamento para a construção de novos centros de atenção psicossocial, mas a gente acredita que temos um grande desafio pela frente, que é a política de drogas. Inclusive, está um debate terrível na Câmara Federal dos Deputados, transformando, igualando os usuários a traficantes. Isso é, para dizer claramente, é um debate que fortalece organizações criminosas, porque você vai colocar mais pessoas a serviço dessas organizações, sendo que os usuários, a gente precisa pôr eles, para puxar eles para atendimento de saúde, de reabilitação. E o que querem fazer é criminalizar. E hoje a gente vê como o sistema prisional tem. Hoje você põe uma pessoa lá dentro, ela é recrutada pelas organizações criminosas. Então, infelizmente, o debate da política de drogas é o que hoje tem mais nos preocupado nessa área de saúde mental e também empresas e saúde mental, porque tem crescido muito o afastamento de trabalho. Então, hoje são os dois pontos que nós estamos atuando de ter um desenvolvimento de uma política dentro das empresas de promoção dos direitos humanos e da saúde mental e também essa questão da política de drogas que está muito séria, porque está tendo retrocessos muito grandes em legislações que afrontam, inclusive, as orientações da Organização Mundial de Saúde. Eu chamo atenção aqui, se me permite caso, porque é que muita coisa vai... Vamos despertar para a vida, vamos despertar para a vida. Quem não consegue olhar para a ciência como orientação? Eu participo de tantas mesas, mesas, aliás, belíssimas, para discutir diminuição da maioridade penal, a questão da violência, a questão da violência contra o povo negro, o povo preto, a questão da falta de atendimento em tempo adequado para as pessoas vítimas da oncologia, enfim, como é que pode ignorar que existe uma diferença latente, latente do usuário para o traficante? Para para pensar, muitas vezes o traficante não é nem usuário, né? Sim, não. Muitas vezes eles orientam a não fazer uso. Então, nós precisamos despertar, porque quem cuida do que vai acontecer da porta da nossa casa para fora e tem uma influência imensa, larga, muito grande, do que acontece dentro da porta da nossa casa, do portão para dentro, é a política. E onde ela está? Ela está na Câmara Federal, ela está no Senado Federal, ela está no Poder Executivo, ela está nos poderes legislativos e executivos, nos estados, nos municípios, e tem mais, nós temos as instituições, temos as promotorias, temos os tribunais de justiça, os tribunais de contas, e assim vai por diante. Então, ficar de fora disso é delegar a nossa vida para outros sem conhecer o outro. É muito sério isso. Eu fico imaginando a quantidade de pessoas que nós já resgatamos, né? Por serem usuários, porque se permitiram tratar, né? E nós precisamos de tocar nesse assunto, não dá para fugir disso, né? E aí, quanto vale a vida de cada pessoa? Aqui no Estado de São Paulo, vamos falar, professor, professor categoria O, né? A instabilidade que vive, como ele é mantido refém, né? Se tiver três faltas, ele é demitido, né? Ele não tem nenhuma segurança de trabalho, mas ele é obrigado a fazer o curso de quem é concursado. Conversa com qualquer professor hoje, o professor tem até muito vídeo falando da piadinha, como o professor está. É difícil encontrar um professor que não esteja contra a pressão, né? Vamos falar da questão do veneno, né? O veneno está intimamente ligado a transtornos, inclusive o suicídio. Nós já temos pesquisa, mas os institutos de pesquisa hoje, a que se recorre, né? A indústria, a indústria do veneno, a grande extensão da aplicação dos venenos, ela é patrocinada por quem? Porque os institutos, que são públicos, sérios, não são institutos que fazem a pesquisa. Eles fazem a pesquisa para mostrar hoje o que está acontecendo, o que está sendo provocado. E recentemente nós tivemos a derrubada dos velhos presidenciais ao pacote grande de veneno. Nosso país está voltando, né? Está descendo a ladeira em relação a isso. se nós não conseguimos vencer essa demanda no Supremo Tribunal Federal. Somente o Ministério da Agricultura vai dizer o que pode e o que não pode em termos de veneno. A ANVISA que controla tudo em termos... E aí é um instituto bastante sério, muito rigoroso no nosso país, inclusive a Cannabis, que trata a epilepsia, né? Trata tantos transtornos, inclusive o mal de Parkinson hoje já está sendo estudado, né? Eu vejo pessoas que fazem o uso com indicação médica e acompanhamento tendo regressão, inclusive, controle das dores, dos tremores. Ainda há uma discussão da ANVISA nesse sentido. Então, como é que a ANVISA sai dessa autorização? Como é que o glifosato continua sendo utilizado? Olha, está acontecendo tudo isso na Câmara e você que não gosta de política está ficando de fora, né? Mas a bolacha de mais veneno está chegando na casa. E ela tem muito veneno. O Léo, ele teve um trabalho bacana, né? Na Associação de Agricultura Nacional, né? De Campinas e Região. Inclusive, trabalhou com certificação de produtos orgânicos. E a deputada da PMGN tem um projeto, né? Que pede a exerção de ICMS na comercialização. Para estimular a produção e facilitar o acesso, né? Como foi esse trabalho seu, o Léo? E por que é tão difícil produzir orgânicos? Então, eu fui também duas vezes presidente, né? Da Associação de Agricultura Natural aqui de Campinas e Região. A gente pega todos os agricultores e agricultoras aqui da região. A gente chega até o sul de Minas. E agora, a gente fez a Assembleia essa semana. O pessoal do Vale do Ribeira também entrou. Então, a associação... Inclusive, deputada, essa associação foi a primeira no país reconhecida pelo Ministério da Agricultura. Então, a nossa região tem a primeira entidade de certificação participativa de orgânicos. Porque tem um modelo de certificação que você contrata empresas, elas vêm na sua propriedade e dizem, ó, tá certo ou não? Essa modalidade, não. A gente segue os mesmos critérios do ponto de vista técnico do que uma certificação privada. Mas essa é uma certificação em que os agricultores, as agricultoras, os técnicos, a universidade, a comunidade, o consumidor, ele participa do processo de verificação e certificação dos produtores. Então, é também um processo de aprendizado. E, obviamente, o custo também é mais baixo para os pequenos agricultores e agricultoras. A gente tem mais de 150 agricultores e agricultoras certificados aqui na região. Temos feiras, né, que acontecem de orgânicos em várias regiões aqui da região metropolitana de Campinas. Também participamos de feiras em São Paulo. E, sábado, agora, foi inaugurado no SEASA Campinas um box grande de comercialização de produtos orgânicos. Que é um dos desafios é ampliar a comercialização. E a outra é criar linhas de fomento e financiamento, porque hoje as linhas de fomento e financiamento no plano safra, por exemplo, a maioria é para o modelo de monocultura, que só sobrevive a monocultura graças ao incentivo público, porque não é sustentável a monocultura sozinha. Então, ela vive de renegociações, renegociações do plano safra. E a maioria do recurso público brasileiro é para alimentar hoje a indústria agroexportadora que não produz alimento para a mesa do brasileiro. são as commodities, eles produzem commodities, eles não produzem comida. Mais de 70% da comida que chega na mesa do brasileiro é da agricultura familiar. E hoje ela é minoritária no plano safra. Então, o grande desafio que nós temos é fazer com que o plano safra incentive a agricultura, a transição agroecológica e a agricultura orgânica. Esse é um dos elementos. E o segundo, deputada, que é muito importante. Nós temos uma experiência exitosa na política pública que é o programa de alimentação escolar, o PNAE. Infelizmente, ainda no PNAE, muitas prefeituras não cumprem os 30% que está previsto em lei de comprar da agricultura familiar e também não cria um mecanismo de progressividade para produtos agroecológicos e orgânicos. Aí, assim, uma família, um pai, uma mãe de família não vai querer que a sua criança que está na escola não consuma um produto orgânico, agroecológico, sem veneno. Isso todo pai, toda mãe vai querer o melhor para o seu filho. Saudável. Saudável. E a gente, hoje, teve uma experiência que continua, que iniciou na prefeitura do Haddad, em São Paulo, que, assim, nos 30% da agricultura familiar, a cada ano tem que progressivamente aumentar o número de produtos orgânicos ou agroecológicos na merenda escolar. Agora, o que precisa? Ampliar essas compras públicas para outras, não só para a alimentação escolar. Por exemplo, todos os equipamentos da assistência social adquirem também, compram produtos para a produção de alimentos, para a política de população de rua, distribuir comida, etc. O SUS, os hospitais. Então, a gente está querendo ampliar também o fornecimento de produtos orgânicos e agroecológicos que a gente já deu certo na merenda escolar para a gente avançar também para o SUS e para o SUAS. Então, esse é um grande desafio que a gente tem para consolidar também as compras públicas como indutoras de um modelo de agricultura que seja sustentável ambientalmente, mas socialmente justo, que distribui riqueza, que cria riqueza na nossa agricultura e não o modelo, infelizmente, que a gente tem de monocultura que beneficia muito poucos e produz commodities e não comida. Aí eu vou trazer um exemplo para vocês, porque hoje eu recebi um vídeo de uma retirada de um trabalhador assentado no interior de São Paulo. Ele está, segundo o vídeo, ele está há mais de 30 anos na terra porque há irregularidade no lote. E nós tivemos a aprovação da lei que tem vendido terras devolutas, terras que são do Estado a 10% do valor da terra e larga extensão de terra. E nós temos institutos, nós temos o INCRA, nós temos o ITESP, neste caso é o ITESP. Então, nós temos institutos do governo que deveriam ter providenciado a regularização desse lote. E não houve uma manifestação clara da permanência da pessoa. A pessoa foi desalojada, Carlos. E a responsabilidade da regularização era do instituto, foi o instituto que ele tirou. Então, quando nós falamos qual é a dificuldade do alimento orgânico, qual é o lobby maior que nós temos no Congresso e nos espaços de poder? É do alimento orgânico ou da monocultura de exportação? Porque ainda falando do plano safra, daí o porquê da isenção do ICMS, você sabe que para você importar, quando você importa veneno no nosso país, você tem isenção de BINs e Confins. Quando você circula o veneno dentro do nosso país, você tem a isenção de ICMS. E se você produz a isenção de IPI, total, 0%. Agora, por que quando se trata do alimento orgânico, eu não posso ter isenção do ICMS? Ou no mínimo eu não posso ter a redução? Eu estou colocando tudo isso é porque quando eu falei da isenção do PINs e Confins, eu encontrei lideranças na área da economia que desconheciam esse fato. Então, há muito o conhecimento, a palavra de Deus diz, conheça a verdade e ela vos libertará. Então, nós precisamos começar a conhecer um pouco mais de tudo que nos chega a mês. Eu falei da bolacha de maizena, não compro uma bolacha de maizena de jeito nenhum, justamente bolacha de maizena. eu falei, vai para as nossas crianças. Ele falou, pode parar, justamente para as crianças vão, as crianças bolacha de maizena. Mas eu quero fazer uma pergunta, se me permite. Porque o Léo teve uma experiência nas prefeituras do Haddad, na prefeitura da Marta, e eu até escutei da Marta, algo que eu não vou repetir aqui, mas a Marta hoje é pré-candidata junto com o pré-candidato Boulos, e já começaram. Mas quando eu ando na periferia de São Paulo, não só na periferia não, há até uma certa idolatria, porque a Marta inovou na periferia, construiu os céus. Eu lembro que eu estava conversando ali na Zona Leste, muito com as pessoas, eu falei, olha aqui, hoje está desse jeito, mas a Marta mudou a vida das nossas crianças aqui. Ela transformou a vida das pessoas ali. Então, eu gostaria que você trouxesse para nós, o que você qual que é a experiência boa que você tem em vontade? Você é pré-candidato? Como é? Pré-candidato em Valinhos, e olhando para Valinhos eu vejo uma situação diferente em Valinhos. O que você traz nessa expectativa em relação a Valinhos? Então, a experiência que eu tive no governo Marta foi na transição do que foi as administrações regionais para subprefeituras. A Marta, essa mudança que teve nas comunidades com os céus, com o bilhete único, com os corredores de ônibus, os terminais, a integração. Pura fila? Foram as integrações que teve do transporte público através do bilhete único, os programas sociais, porque na época não tinha Bolsa Família, então teve uma criação de vários, o Começar de Novo para pessoas acima dos 40 anos que não tinham emprego, enfim, o Bolsa Trabalho para os jovens fazerem capacitação profissional, então teve uma verdadeira revolução ali. mas o grande aprendizado que eu tive é que a Marta nos orientava e orientava todos era assim, vocês não podem fazer nada sem consultar a população. A participação social, as subprefeituras criavam estratégias que chamavam governo local, se chamavam todas as secretarias, os representantes das secretarias para pensar como melhorar as políticas públicas no território. A gente criou o Conselho de Gestor de Unidades de Saúde de Assistência Social, teve o orçamento participativo na gestão da Marta, então foi uma coisa que me marcou e isso se repetiu também no governo Haddad que a participação social, só para vocês terem uma ideia do sentido disso, quando criou o programa de Braços Abertos na Cracolândia que buscava combinar trabalho e moradia, era o grande objetivo e obviamente cuidado, tratamento, o nome do programa foi dado pelos usuários que já eram de Braços Abertos porque os usuários viraram e falaram para a gente ali e falaram assim é a primeira vez que a prefeitura não vem com bomba de gás e cacetete para a gente, vocês vieram de Braços Abertos então foi por isso que deram também o nome então é é muito importante isso e é isso que eu quero também trazer para Valinhos que não adianta a gente construir políticas públicas e de gabinetes a gente achar o que é melhor para a população a gente precisa construir uma governança participativa e isso foi o grande legado da Marta do Haddad e também obviamente agora que eu passei no governo de transição e nesse primeiro ano do governo Lula foi a retomada dos conselhos de participação social que haviam acabado eu gosto de um lema do movimento de pessoas com deficiência e eu acho que ele sintetiza esse sentido da governança participativa que a gente quer trazer para Valinhos nada de nós sem nós não é possível mudar a vida de um bairro de uma comunidade do sistema único de saúde se a gente não ouvir e construir a política pública junto à população então esse é o grande ensinamento que eu tive dessas gestões em São Paulo da Marta e do Haddad e também agora dessa retomada da participação social que o governo Lula e o Léo quando você foi escolhido pelo diretório do PT de Valinhos em São pré-candidato a prefeito você disse que o maior desafio seria fazer trazer para a cidade políticas públicas que deram certo no governo federal a gente tem em Valinhos uma questão de moradia falta moradias populares a moradia hoje é um dos principais problemas de Valinhos é um dos na verdade porque na verdade o grande problema é de perspectiva de que cidade queremos para o futuro Valinhos tem a sua identidade a sua síntese expressa o que? na bandeira de Valinhos o que a bandeira expressa? é se você olhar a fruticultura e a indústria foi isso que fez Valinhos se constituir como cidade deixar de ser um distrito e ser uma cidade foi essa essa sinergia entre proteção do meio ambiente agricultura fruticultura com empregos de qualidade na indústria e hoje existe um projeto que não é só da atual gestão mas vem de outras gestões que tem rasgado a bandeira de Valinhos por quê? porque tem transformado e tem como objetivo transformar a cidade em uma cidade dormitória mas não e essa cidade dormitória é pensada não para quem reside em Valinhos mas a ideia de condomínios de grande padrão etc é para pessoas virem a Valinhos o que acontece? grandes áreas agora aprovaram um plano diretor na cidade vergonhoso que atropelou a participação social e 12 milhões de metros quadrados vão ser destinados para especulação imobiliária na Serra dos Cocais que é onde preserva a água da cidade deputada querem montar condomínios nessa região o bairro da reforma agrária que é um primeiro bairro planejado de reforma agrária no Brasil foi feito em Valinhos com o bairro da reforma agrária um grande símbolo querem transformar o bairro da reforma agrária para a exposição urbana Macuco enquanto não regularizam por exemplo o Abiquinha que é uma área que foi ali de ocupação das pessoas de baixa renda e também não regularizam o acampamento Marielle Vive para ser um assentamento agroecológico que preserve a Serra dos Cocais e que produza produtos alimentares orgânicos agroecológicos então olha que contrassenso querem transformar numa grande cidade dormitório mas na agenda de moradia não resolve os problemas bairros por exemplo como o bairro do Bom Retiro por exemplo tem demandas ali você tem o bairro São Bento que precisa de uma série de melhorias né então a gente tem vários problemas ainda em diversos bairros de acesso a moradia popular mas em contraparte abrem 12 milhões de metros quadrados para especulação imobiliária e é isso que a nossa pré-candidatura vem construindo e ouvindo da população é necessário resgatar a identidade de Valinhos voltar que as manchetes da cidade seja a produção agrícola a nossa fruticultura e a retomada da indústria estamos perdendo muitas indústrias em Valinhos inclusive indústrias que vamos dizer assim construíram a cidade como a Rigeza por exemplo para citar aqui e é isso que precisa voltar e precisamos integrar obviamente com as políticas do governo federal mas de que o contrassenso não nós estamos passando nós estamos passando por uma uma destruição praticamente do Rio Grande do Sul porque não se não se pensou não se manteve ali a política de guardar a cidade inclusive nós temos relatos agora seis bombas que deveriam estar funcionando duas só apenas estavam funcionando praticamente no processo no processo da ocupação do Rio na cidade eu acredito que há um estudo hoje aliás nós tivemos um governador aqui em São Paulo Paulo Maluf ele já falava da necessidade de desadensamento da capital porque tem prédio para todo lado você imaginou imaginou o que era o Rio o que era o Tietê o que ele é hoje se houver uma chuva como aquela aqui aí você olha para uma cidade como Valinhos e você quer transformar Valinhos no que? então assim no mínimo tem que haver comprometimento com a história da cidade e com a história de hoje olhando hoje o que nós precisamos fazer o que tem acontecido com cidades com alto densamento populacional com a permeabilização do solo para que haja uma responsabilização maior de todas as autoridades no espaço de poder que tem levado inclusive a morte de tantas pessoas que não tem o poder de dizer olha não quero isso não eu vim para cá eu vim para a cidade porque a cidade oferecia isso o que é que vocês estão transformando a cidade é o caso para se discutir mesmo e ouvir a população eu entrei nas suas redes aqui para dar uma olhada não tem a pessoa que as pessoas estão falando e o Mephisto Fidel no Instagram ele fala aqui o que a gente está falando aqui ele falou quero ver barrar a especulação imobiliária que acontece há décadas na cidade entrou isso aqui e a Neuza Noronha ela falou aqui nessa linha Valinhos esteve nas mãos dos mesmos grupos políticos o resultado foi retrocesso colapso nação de público em serviços públicos daí a oportunidade de construir o desenvolvimento que almejamos ser passados por cima da comunidade principalmente na participação social tanto a Neuza quanto o Mephisto que faz esse questionamento esse questionamento é muito importante porque as pessoas inclusive nem acreditam que é possível voltar a fortalecer a agricultura e a indústria e acham que não tem jeito porque são tantos governos que sequencialmente tem transformado e rasgado a bandeira da cidade em especial o atual que aprovou esse plano diretor e é por isso que a gente aposta também na participação social porque quando a gente ouve as pessoas por exemplo a nossa cidade vizinha Vinhedo está adaptada com rodízio de água por causa desse processo de especulação de imobiliária área de expansão de condomínio e vai adensando vai impermeabilizando o solo e é isso que nós queremos impedir em Valinhos e retomar uma cidade com desenvolvimento sustentável só há desenvolvimento sustentável quando você combina preservação ambiental produção agrícola com redução do uso de agrotóxicos para não contaminar o solo e empregos de qualidade na indústria é isso que faz você ter consumo local é isso que você faz as pessoas terem perspectiva de vida e é esse é o compromisso que a gente tem acumulado e ouvido das pessoas nessa pré-candidatura de afirmar que Valinhos pode mais e ela pode fazer a retomada da sua identidade da sua bandeira valorizando a produção agrícola e a indústria combinar esses dois vetores de desenvolvimento e principalmente em aliança com as políticas públicas inovadoras do governo federal como Inova Agro que tem apostado na agroindustrialização de fazer com que a nossa agricultura ganhe também qualidade e recursos e também o programa Nova Indústria Brasil que está sendo coordenado pelo vice-presidente Alckmin que inclusive teve recentemente no Oriente Médio teve recentemente na China buscando novos investimentos para a indústria brasileira e para a modernização da indústria brasileira trazendo novas tecnologias e é isso que a gente quer trazer para a nossa agricultura que Inova Agro e a nova política industrial feito pelo agro para modernizar e atrair novas empresas já que Valinhos está no entrocamento de três grandes rodovias e nós temos um aeroporto internacional tem como trazer indústrias de tecnologia e logística para a cidade nós estamos criando o selo da escola inclusiva construindo há muitas mãos ali eu fico imaginando a cidade sustentável nós precisamos de pensar em divulgar essas cidades mas aí fica até eu fico pensando uma secretaria de participação popular nada de nós sem nós seria muito interessante para o povo começar a voltar a acreditar na política a partir do momento que você participa e você vê o efeito da sua participação você tem vontade de participar e começa a conhecer um pouco mais da política mas olha faço votos que nós tenhamos na cidade metropolitana uma Valinhos que seja um exemplo de cidade sustentável porque eu acredito que essa é a meta agora tudo que nós podíamos fazer agora nós temos que esquecer uma situação para garantir a sobrevida do planeta então vamos embora porque quando nós pensamos em sustentabilidade sustentabilidade nós só pensamos em nós mesmo vamos embora para dentro e eu vou me despedindo aqui vou me despedindo pedindo a você que ainda não entrou em contato conosco que entre em contato pelo 997456323 o DDD19 da nossa região metropolitana aqui tá bom 997456323 Elpinho muito obrigada pela sua participação sucesso bom trabalho vamos embora Valinhos tá precisando tá precisando dessa energia toda é isso aí Léo muito obrigado pela presença obrigado a vocês prazer conhecê-lo pessoalmente e eu quero que você por favor faça as considerações finais eu quero deixar uma pergunta aqui pra você como que é a Valinhos que você sonha para o futuro obrigado obrigado é um sonho de uma Valinhos que volte a valorizar o seu servidor público a gente tem muita evasão de servidores a gente tem escolas perdendo aulas por causa da a gente teve o menor discídio dos servidores públicos então isso é uma prioridade voltar a fortalecer as políticas públicas só é possível com a valorização do servidor valorizar e fortalecer também a participação social que a gente já disse aqui e a retomada da identidade da cidade expressa na sua bandeira esses são os principais pontos que a gente tem buscado e sonhado para que Valinhos possa ser referência na nossa região metropolitana de Campinas e para o Brasil de uma cidade como a deputada falou sustentável que consiga combinar preservação ambiental agricultura sustentável com forte inovação e empregos de qualidade na indústria esse é o sonho que a gente tem para Valinhos que nós estamos construindo nessa pré-caminitatura em discussão com todos os setores da cidade hoje obedecer Valinhos E aí a Legenda Adriana Zanotto